Oi gente, tudo bem? E finalmente chegamos no mês de julho, mês das férias, e eu já estou com a minha Glambox desse mês aqui em mãos, que é a edição Glambox Volta ao Mundo. Ela tá cheia de referência de viagens, olha só, tem uma malinha aqui atrás, né, tá bem bonitinha. E eu já já vou mostrar os produtinhos pra vocês. Antes de mais nada, eu sempre lembro a vocês que eu tenho um cupom de desconto pra quem ainda não é assinante da Glambox ou pra quem quer renovar a sua assinatura, que é o cupom DAIGLAN, que eu vou deixar aqui na tela, que ele dá até R$80,00 de desconto mais brinde na sua assinatura. Então, como ele funciona? Se você usar o cupom pra fazer a assinatura mensal, você ganha R$10,00 de desconto no primeiro mês. Se você fizer a assinatura semestral, você ganha R$30,00 de desconto no total da sua assinatura. E se você usar o cupom pra fazer a assinatura anual, você ganha R$80,00 de desconto no total da assinatura mais brinde. Essa semana a Glambox tá dando dois brindes, tá, na assinatura anual, que é um hidratante e também um esfoliante corporal da Natura. Mas como eu sempre aviso por aqui, tá, esses brindes mudam bem rapidinho, então pode ser que hoje mesmo ou amanhã já tenha mudado. Mas quando você vai lá pra área de assinatura, né, e insere o cupom lá, que é o cupom DAIGLAN, eles te avisam qual brinde que você vai receber junto com a sua caixinha, tá bom? Outra informação super bacana é que esse cupom também é válido lá na loja da Glambox, que é o glambox.com.br barra loja, tá, onde já tem vários produtinhos lá com desconto pras assinantes. Se você usar esse cupom aqui na finalização da sua compra, você ganha mais 5% de desconto em qualquer produto, tá? Então é só adicionar um produto lá no carrinho de compras e usar o cupom DAIGLAN na finalização, que você ganha mais 5% de desconto no total da sua compra. Então vamos aos produtos desse mês. Essa foi a minha caixinha. Olha só, ela veio com 5 produtinhos nessa edição. Inclusive, esse mês eu fiz uma troquinha no Glam Club também, usando os meus glampontes. Eu já mostro pra vocês também o que eu troquei. E eu vou começar por esse esfoliante corporal aqui da Vegan Co. É um esfoliante de rosa e cristais, uma embalagem de 150 gramas. E a marca diz aqui, ó, que é um jeito diferente de cuidar da pele, com um gel de esfoliação com toque seco e uma pitada de rosas pra deixar o cuidado com o corpo ainda mais gostoso. Eu vi aqui na composição que ele tem extrato de rosa, né? E o que eu mais achei legal aqui foi a textura do produto, né? Deixa eu ver se vai dar pra mostrar aqui, ó. Que ele é um gelzinho bem rosinha, ó, com uns cristais. Vê se vai focar aqui, ó. E ele faz uma esfoliação bem levinha, que tem um toquezinho meio refrescante. E o cheirinho, gente, é muito agradável. Ele tem um cheirinho de rosas bem gostoso, olha só. E esse produto aqui, tá? Eu não achei exatamente o preço dele lá no site da marca, tá? Mas tem outros produtos parecidos, com um tamanho parecido com esse aqui, que custam em torno de R$70,00. E outro produtinho que eu recebi foi esse Curly Super Cream aqui da Simple Beer. Uma embalagem de 140 gramas, que na hora eu achei que fosse uma máscara capilar, mas na verdade é um creme de pentear pra cabelos cacheados, ondulados e crespos, né? Ele promove hidratação, ansiedosidade, brilho e redução de frizz. E conta com o extrato de jasmin e castanha do Pará na composição. Ele é um creme de pentear de potinho, né? Diferente. Deixa eu mostrar a textura dele aqui pra vocês. E, gente, que cheirinho gostoso. Só de abrir embalagem, você sente um cheirinho muito bom. Eles falam aqui na embalagem, né? Que o extrato de jasmin e da castanha do Pará, eles tratam, hidratam e dão emoliência ao cabelo, né? E ele tem uma fórmula leve, que não pesa nos fios, controla o volume, auxilia na redução do frizz e também garante o brilho espelhado. Eu tô até agora apaixonada pelo cheirinho. E esse produtinho aqui, ó, ele tá custando, lá no site da marca, tá R$ 49,90. E eu recebi também, ó, esse Nanomagic Anti-Agent aqui da Cosmo Belly. É uma embalagem, ó, pequenininha, de 45 gramas. É um produto voltado pro rejuvenescimento, né? Que tem textura de gel creme. Eles falam aqui na embalagem, ó, que ele tem fórmula nano-encapsulada com coque 10, nano-retinil e micelar hialurônica, que promovem efeito tensão imediato, preenchimento de rugas, aumento firmeza e também elasticidade da pele, né? Ele atua de maneira expressiva sobre o envelhecimento cutâneo. Ou seja, ele é ótimo, principalmente pra quem tem peles maduras, né? Eu já usei um outro produtinho dessa marca aqui, que era um produto clareador. Eu gostei bastante, tô até curiosa pra experimentar esse aqui também, né? Ele, inclusive, é um produtinho que pode ser usado tanto em home care, né? Pro cuidado em casa, quanto uso profissional, tá? E essa embalagem aqui, lá no site da marca, ó, ela tá custando 130 reais. E veio também, ó, um desodorante colônia aqui, Siena. Muito gostoso, por sinal, gente. Deixa eu abrir aqui a embalagem pra vocês verem como é esse produtinho por dentro. Olha que bonitinho, gente. Ele tem 50ml e a marca diz aqui, ó, que é uma fragrância que traz toda a doçura, carinho e feminilidade, com um toque frutal cítrico, vibrante, transmitindo muita alegria e leveza. Então já deu pra sentir mais ou menos como é o perfil dessa fragrância, né? Ele tem algumas notas, ó, de kiwi, lixia, mandarina, bergamota, jasminho, alquídea. Então é uma mistura bem gostosa, gente. Eu gostei muito dessa fragrância, né? Dessa colônia. Vocês vão gostar também. E pra quem ainda não conhece, esse produto aqui é da marca Aue Siena, né? A Siena é uma atriz e cantora mirim super fofa. Ela tem uma voz lindíssima, né? E atualmente ela faz parte, né, do Bugados do Canal Lube. Então isso aqui é um produto da marca dela, que eu achei muito gostoso. Tem muito a ver com a vibe, né, de tudo que ela faz, do trabalho dela. E lá no site da marca, tá? Da Siena, ele tá custando 71,91. E eu recebi também, ó, um desodorante antitranspirante em creme da Natura Todo Dia, de leite de algodão, tá? Esse aqui é um desodorante mesmo pra ser aplicado nas axilas. Deixa eu tirar ele aqui da embalagem pra vocês poderem ver, ó. Ele tem 80 gramas. E o legal é que ele já tem um aplicador, tá? Ele já vem no formato aqui pra você aplicar diretamente, né, o creme nas axilas sem precisar aplicar com a mão, tá? E aqui na embalagem, ó, eles falam alguns diferenciais desse desodorante, que ele tem um complexo dermocalmante com provitamina B5. Tem a tecnologia invisível, né, que evita as manchas, né, em roupas claras ou escuras. Protege por 48 horas. Prolonga a sensação de proteção, porque tem uma fragrância leve e confortável com notas florais. E é fácil de aplicar, né? Como eu mostrei pra vocês, além de ter um tamanho prático pra você poder levar na bolsa, né, levar pra onde você quiser e poder reaplicar também. Esse produtinho aqui, ó, lá no site da Natura, ele tá custando R$ 25,70. Então, na minha caixinha de julho da Glambox, né, veio esses 5 produtinhos aqui, né, teve produtinho pra pele, produtinho pro corpo, teve fragrância também, produtinho pro cabelo, né. E eles deram um total, ó, de R$ 349,00. E além desses produtinhos aqui, né, como eu falei lá no início do vídeo, eu também fiz uma troca, né, usando o Glampoint lá no site da Glambox, que foi por esse coletor menstrual aqui, ó, da Uber. Eles colocaram vários coletores lá, né, de diferentes tamanhos pra troca, né, lá no Glam Club. E eu consegui trocar esse produtinho aqui por 200 Glampoint, tá? E o preço dele de mercado lá no site da marca é de mais ou menos R$ 50,00. Então, ó, se você ainda não é assinante da Glambox, ou quer renovar a sua assinatura, não esquece, tá? Eu vou deixar o cupom de desconto aqui na tela, que é o cupom da Glam. Aqui na descrição do vídeo tem também um linkzinho, tá? Que se você clicar, você vai direto lá pro site da Glambox já com o cupom inserido. Então fica bem mais fácil. É só você aplicar esse cupom aqui lá na área da assinatura ou clicar no link que tá aqui embaixo, tá bom? Pra ganhar até R$ 80,00 de desconto, mais brinde na sua assinatura. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixem de dar aquele like bacana aí embaixo. Se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos. E não deixe de me seguir, tá? Lá no Instagram que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba da Yane Calmon. E um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo.